É rapaziada, bora começando mais um vídeo aí, estamos dentro do polão né mano, daquele jeito como vocês estão vendo Hoje a gente tá trazendo um assunto meio diferenciado né velho, hoje a gente vai falar aqui sobre o enquadro do BAEP que eu levei esses dias né mano Foram três enquadros do BAEP que eu já levei aqui na minha cidade rapaziada Então eu vou falar sobre isso, então acompanha mano, vai ser um carro vlog muito top Eu vou falar sobre vários enquadros aí que eu levei do BAEP, os três enquadros, como que foi E o terceiro enquadro foi daquele jeito né rapaziada, vocês que querem saber mano, fica aí no vídeo Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Dessa vez a gente tá começando mais um vídeo, é um pesado na área E dessa vez eu vou falar pra vocês sobre os três enquadros que eu levei do BAEP aqui na minha cidade E o terceiro enquadro foi daquele jeito mano, vou conversar sobre isso com vocês E rapaziada, agora eu tô afiliado com a Shopee, mano você que compra direto na Shopee, compre pelo meu link mano, vai tá aí na descrição Mano, compre por lá, não vai ter nada a mais do valor que custa o produto mano, às vezes vai sair até na promoção pelo meu link Então, link tá na descrição, então compre lá rapaziada Bora sair no carro vlog, vou tá falando aí sobre os três enquadros que eu levei do BAEP aqui na minha cidade Né mano, que um dos enquadros foi brabo rapaziada, foi brabo mano Então tá conversando sobre isso Rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixarem um like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Compartilha o máximo que a gente tá aí Nossa, acabou de entrar na reserva velho, só foi eu começar o vídeo, cê é louco Então fortalece, tamo quase batendo 18 mil inscritos, compartilha o máximo que vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube Né mano, e bora aí compartilhar os vídeos né, daquele jeito Rapaziada, bora falando aí sobre os três enquadros, eu vou falar do primeiro enquadro como que foi O primeiro enquadro eu tava saindo do trampo né mano, tava cansado ali, era umas 11 e meia da noite Né, tava saindo do trampo, e aí tava frio né cara, e eu tenho o costume de andar com os quatro vidros abaixados do polo né mano Tava com os quatro vidros abaixados E aí eu parei numa praça que tem aqui na minha city né velho, pra colocar a blusa E eu tava lá colocando a blusa e tal, fechei todos os vidros porque ali essas horas tem muito cara louco, muito nóia na rua né mano Muito ladrão, e eu ergui os vidros pra colocar a blusa E aí eu ergui os vidros e tal, tava colocando a blusa, a hora que eu tava acabando de colocar a blusa Eu olhei no retrovisor e vi uma luz bem fraquinha vindo, bem devagarzinho Eu já olhei assim e falei, puta, é o Baep Viatura cinza né mano, não dava pra ver nada, só vi um negócio vindo Dito e feito rapaziada, a hora que eu acabei de colocar a blusa eu olhei assim ó Olhei pro lado, Baep mano Mandou abaixar os vidros, abaixa os vidros aí Aí eu abaixei os vidros, falou o que você tá fazendo aqui Eu falei, eu tô colocando a blusa, acabei de sair do trampo Deu frio, tô indo embora pra minha casa Aí ele falou, onde você trabalha? Falei, ah tal, tal lugar Peguei o ponto, mostrei, falei ó, acabei de sair do trampo mesmo Aí ele falou, beleza, vai embora Aí, beleza Fui né velho O outro enquadro foi também, eu tava vindo do trampo Né mano, já era umas, esse dia já era umas meia noite Que eu tinha saído tarde do trampo E aí, eu tava perto do batalhão, do Baep né velho Perto do batalhão Tava parado no sinal, não tinha ninguém passando na rua assim Eu parado sozinho no sinal, senão fechado E nisso tava saindo uma viatura do batalhão E aí eu peguei, abri o sinal, saí E ele ficou parado bem na saída do batalhão E aí eu passei por eles Tava com os vidros erguidos também Assim que eu passei por eles, mano Já cismou, já saiu do batalhão com tudo e veio atrás de mim Me enquadrou bem na baixada Perto do batalhão Aí ele falou E aí, tá indo pra onde? Falei, tô indo embora, saí do trampo Acabei de sair do trampo Tô indo embora pra casa E esse dia eu tava escutando a música do... Da Rota Comando, velho Esse dia eu tive muita sorte Porque eu curto bastante, mano, tá ligado? A polícia já... Prestei já concurso num passeio e tal Mas... Eu curto bastante a polícia Já ia me inscrever Eu estudo bastante assim pra fazer o concurso da polícia Tá ligado? E eu sei sobre tudo E aí eu tava escutando a música da Rota Comando Aí eles me abordaram, eles falaram O carro é seu? Falei, é, o carro é meu Qual que é a placa? E eu tava cansado aquele dia, mano Nossa, eu não conseguia falar a placa do carro Falei, nossa, cara, eu não vou saber Mas o carro tá no meu nome certinho Se você quiser que eu pare aqui Você pega a documentação certinho Eu te apresento a documentação Aí ele... Você mora na onde? Eu falei, eu moro na tal, tal, tal rua Fica na onde mais ou menos? Eu falei, é, então fica perto de tal, tal, tal lugar Aí eles estão indo embora mesmo? Falei, tô, tô indo pra casa Aí eu falei pra ele, ó Eu sou... Sou fã da polícia Não sou ladrão, não sou nada Tô escutando a música da Rota Comando Ele, acha, tá mesmo? Aumenta aí o som, então Aumentei e tava tocando Aí ele... Ô, da hora, cara É isso aí Aí ele falou... Você quer ser polícia? Falei, ah, eu tô prestando Estou estudando pra prestar o concurso, tal, tudo mais Quero sim Aí ele falou, ah, estuda, é isso aí Vai lá Aí ele falou até, vai com Deus Aí eu, beleza Falei, não, vai com Deus também Bom serviço aí pra vocês, né, mano E foi embora Os caras de boa Agora, rapaziada No terceiro enquadro Mano do céu Era... Eu tinha esse dia ficado até quase Meia-noite e meia no trampo Saí no fechamento, né, mano Saí meia-noite e meia Tava indo embora Tinha ninguém na rua E aí E aí, rapaziada Tava quase perto da minha casa Numa avenida É, eu indo de boa Com os dois vidros da frente abaixados Né, os de trás tava erguido Aí Do nada assim, cara Eu indo de boinha assim, mano Eu não percebi que tinha uma viatura do Bahia Pra trás Tudo apagada Porque tava escuro Eu não vi Eu tava indo de boa Como eu tô indo aqui, ó De boinha A hora que eu olhei do lado aqui, ó No retrovisor, mano Mano, a hora que eu olhei no retrovisor Já vi o negócio escrito do lado da caminhoneta Baep Mano, a hora que eu olhei assim, velho Não deu nem tempo A hora que eu vi o baep O cara acelerou Já jogou do meu lado E aí, para, Joe Para, Joe Eu falei Tá, eu vou parar, vou parar Abaixa esses vidros de trás Eu abaixei Aí ele falou Tá indo pra onde? Eu falei Eu tô indo pra casa Acabei de sair do serviço Vai, vai, vai Desce desse carro aí, vai Aí eu peguei e já Desci Eu falei Eu vou puxar o freio de mão Vai, puxa o freio de mão aí Aí ficou me olhando Já caramba pra fora Aí eu falei Cara, eu não sou ladrão não Pelo amor de Deus Acabei de sair do trampo Não tô comentando nada Ele Vai pra trás do carro lá Vai pra trás do carro Eu desci já Ficou a mão na cabeça Abra essas pernas aí Abri as pernas Aí eu falei Ô louco, cara Eu não sou ladrão Depois Depois você responde as perguntas que eu fiz É Agora você fica quieto aí Fiquei quieto Me revistou Abriu minhas pernas Tal, tal, tal Me revistou tudo Certinho Viu que eu não tinha nada Né, mano Aí eu fui pra parede Falou Vai pra parede lá Aí eu fui pra parede Cruzei as mãos O carro é seu? Falei O carro é meu Tá no seu nome certinho? Tá no meu nome certinho Documentação Falei Não, documentação Tudo certo Tá no meu nome Tudo mais Você tá vindo da onde? Falei Tô vindo do Tô vindo do trampo, cara Você trabalha na onde? Eu falei Trabalho de tal, tal empresa Você mora na onde? Falei Eu moro na rua tal, tal, tal Fica aonde? Falei Fica perto de tal, tal, tal Ele O que você tá fazendo na rua essas horas? Falei Cara Eu tô indo embora Saí do serviço Faz pouca hora aí Tô indo pra casa Aí ele Tá indo pra casa? Você não tá aqui? Você não tá na movimentação de droga? Eu falei Não Pelo amor de Deus Falei Você sabe que aqui tem um monte de boca, né? Eu falei Cara Eu moro pra cá Eu tenho que passar aqui Porque Eu moro na rua tal, tal, tal E eu tenho que passar por aqui Não tem jeito Ele falou Mas o que você tá fazendo aqui perto das bocas? Falei Cara Não tem Eu tenho que passar por aqui É a única avenida que dá acesso Tem a outra avenida que dá também Mas Hoje eu vim por aqui Então você não tá no movimento de droga? Falei Não Não tô Pelo amor de Deus Eu não uso Não uso droga Não bebo Não fumo Só trabalho Aí ele Você não usa droga? Ele pegou minha mão, né? Fez tipo assim, mano Tá ligado? Não sei como que é E cheirou assim Você não usa droga? Falei Não Eu não uso nenhum tipo de droga Aí ele Ô Joe Abre o jogo pra nós, velho O que você tá fazendo aqui essas horas perto da boca? Eu falei Cara, eu saí do serviço Eu tô com o meu ponto aqui, ó Eu tenho como provar pra você que eu tava trabalhando Eu tenho o meu ponto Saí do serviço Tô indo pra casa Ele Mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei Cara, eu moro na rua tal, tal, tal Eu tenho que passar por aqui Eu moro lá pra baixo Na rua tal, tal, tal Sei Aí eu falei assim É... Eu trabalho de domingo a domingo Não tem descanso Inclusive a polícia militar come lá também, né, mano Come lá Aí ele O BAEP come lá? Falei Não, o BAEP não come lá porque Porque é mais a polícia militar mesmo Que eu vejo lá Aí eu falei Eu falei pra ele Eu falei Então, cara Eu quero ser da polícia militar Né, mano Eu quero Tô estudando Vou fazer o cadastro da prova Tudo mais Aí ele Ah, você vai fazer o cadastro da prova? Falei Vou sim Que polícia quer ser? Eu falei Então, eu quero ir pra Pra polícia militar E depois eu quero ir pra força tática, cara Aí ele falou Por que pro BAEP não? Falei Não, porque pro BAEP tem que ser convidado pelo tenente coronel, né? Aí ele Opa Opa Como você sabe dessa informação aí? Eu falei Não, porque eu estudo sobre a polícia Eu vejo vários vídeos na internet sobre polícia e tal Eu gosto demais Aí ele Quem é que você assiste lá? Aí eu falei É, não Eu assisto tal, tal, tal pessoa Tal pessoa Tal pessoa da rota Tal pessoa Do Da civil Tal pessoa Da força tática Aí ele falou Opa É Você sabe demais Você Você acompanha mesmo Porque você falou o nome dos caras E teve um policial que tava do lado Eu não sei se ele era tenente Não sei o que que ele era Que ele tava com o fuzil do meu lado Ele não tava me Ele não Me revistou Ele ficou apenas com o fuzil do meu lado E aí ele Ele viu que eu sabia bastante da polícia Sabia essas informações Tudo mais Aí ele acabou perguntando Quem que eu assistia Tudo mais Só que os outros Tavam na raiva, mano Os outros tava Tava tipo assim, mano Tava muito bravo, mano Aí ele falou Vai Abre um jogo pra nós Aí o que você tava fazendo aqui Nessa quebrada aqui Perto da boca Você tá vendendo? Você tá fazendo corre pros caras? Eu falei Não, não tô fazendo corre pra ninguém não, cara Ô louco Pelo amor de Deus Não tô fazendo Não tô cometendo nada Não tenho nada Apenas tô passando na avenida Vocês me enquadrou aqui Eu tive que parar Mas não é porque eu enquadrei Você foi enquadrado perto da boca Que eu tô Vocês que me enquadrou Vocês que mandou eu parar Eu tava passando na avenida Aí eles Vamos fazer o seguinte Você vai pra igreja? Eu falei Não, eu ia pra igreja Eu ia pra igreja na época Bem no começo Quando eu entrei no tram Porque eu não era do fechamento da loja, né mano Eu era de manhã E... E aí dava tempo Às vezes de sábado Mas às vezes Era bem difícil eu ir Mas às vezes eu ia Aí ele falou Ó, então fala o Salmo 23 Pra nós liberar o C Aí eu falei Ó, louco, cara Salmo 23 Eu não vou saber o Salmo 23 Nossa, cara Trabalhei o dia inteiro Tô com a cabeça cheia Ah, você não sabe o Salmo 23? Falou pra nós Pra mim Eu falei Nossa, cara Eu não vou lembrar o Salmo 23 agora Eu não sei como também é igual que é Tô cansado Trabalhei o dia inteiro Fala o Salmo 23 Não é liberar o C Falei, cara Então Não vou ser liberado Porque eu não vou saber Aí ele começou a dar risada Ah Para, mano Aí Beleza Aí ele Falou que o policial ia revistar O carro lá, né Tudo certinho Tudo mais Aí ele falou Ah, se você não abrir o jogo Nós vamos levar o CPDP Aí eu falei Mas aí Beleza, cara Eu não tenho mais o que falar Não tenho mais Eu sou inocente Eu não tenho nenhum tipo de passagem Nunca fui preso Nunca estive em delegacia Não me envolvo em nada disso Não bebo Não fumo Não tenho vício nenhum Só trabalho Beleza, cara Se é pra ir Vamos Aí pegou a chave Então essa chave aqui Vaza, vai Aí eu peguei Tava Eu tava Eu tava indo Aí os caras veem Vaza, vaza Os caras tipo falavam, mano Na minha cara Eu entrei no carro sem a chave Os caras Vaza, vaza, vaza E na minha porta aqui, mano Um policial aqui Outro ali Outro atrás Outro atrás Com os vidros abaixados Vaza, vaza, vaza E eu não conseguia ligar o carro, mano Porque eu tava Nossa, tinha Mano, eu fiquei Eu nunca passei por aquilo, cara Fiquei muito Decepcionado Fiquei muito triste, mano Dava a vontade de chorar Meu coração tá acelerado Porque eu não sou ladrão, velho Tá ligado? Eu não sou ladrão, mano Trabalhei o dia inteiro Só trabalho Vocês sabem quem trabalha é mercado, velho Não tem vida, quase Só trabalha mesmo E aí Acontece um negócio desse, assim Fiquei bastante triste, velho Fiquei muito triste mesmo Chora Até inclusive chorei, mano E eu não consegui ligar E os cara Os cara Os cara Os cara viram que eu não conseguia Ligar o carro, mano Mandou eu descer de novo do carro Aí eu desci Eu desci do carro Falei, vixe, agora eu vou levar Fui pra barra da árvore Viu que eu era do bem Que não tinha nada Não tinha como tirar informação de mim De nada Porque eu não Inclusive eu não tinha informação de nada Simplesmente inocente Aí o policial Deu a mão assim pra mim, mano Ele fez assim com a mão A hora que eu dei a mão pra ele Ele me puxou Aí Deu uma trombada Aí ele me deu Tipo dois tapas Assim nas costas Dois tapão Assim nas costas Tá ligado? Levei dois tapão Dois tapafão Nas costas E doeu, hein rapaziada Falar pra vocês, mano E aí eu fiquei com medo, cara Da polícia Não podia ver um carro de polícia Ficava com medo Porque Mesmo eu não devendo Mesmo eu não tendo Nenhum tipo de passagem Nunca fui preso Sempre andando na linha Mas eu fiquei com medo De acontecer de novo De levar outro enquadro desse E os cara Falar que Eu sou usuário Que eu não sou Que eu sou que eu vendo droga Essas coisas, mano Fiquei com muito medo E eu cheguei chorando em casa Eu fiquei chorando Fiquei umas duas semanas Três semanas Com aquilo na cabeça, cara Não conseguia dormir Porque eu sou do bem, cara Não conseguia nem assistir Mais vídeo da polícia militar Tinha desistido Da polícia militar Inclusive eu deixei passar O dia da prova Porque eu não queria ir Porque Foi muito constrangedor, cara De verdade, rapaziada Mas graças a Deus Que eu estou aqui Quero fazer a prova da polícia de novo Quero ir pra Força Tática Gosto demais da polícia militar Eu Sou fã pra caramba Do trabalho da polícia Gosto muito De verdade Mas esse dia aí, cara Eu fiquei decepcionado, mano Mas é assim mesmo, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Se você já foi enquadrado Pelo BAEP Ou pela Rota Ou pela Força Tática Levou um enquadro Bem mais brabo que esse Vocês deixem nos comentários, mano Que eu vou estar vendo Todos os comentários de vocês Compartilha o vídeo Tamo junto É nóis E fui, rapaziada Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma